Está também conosco o Júnior e a Sueli, amém? Ali é a mãe do Júnior e o Júnior, glória a Deus, que Deus possa continuar abençoando. Às vezes, irmãos, passa alguns despercebidos lá embaixo na recepção. Tem mais alguém, irmãos, que está aqui e não foi mencionado aqui? Dê um sinal para a gente poder estar conhecendo você, amém? Levanta a mão, irmãos, tem mais alguém que está aqui nos visitando e não foi mencionado aqui? Glória a Deus, amém que o Senhor possa continuar abençoando nossos irmãos que nos ajudam nesta noite. E toda a igreja vai dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Esta igreja ama vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Está conosco também, irmãos, vários irmãos das nossas congregações. Amém. Não vamos mencionar porque são vários aos dirigentes das congregações e todo aquele que estão aí nos ajudando nesta noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ponto dos milagres. Amém, irmão? Passou despercebido. Está vendo? Tem alguns irmãos. Assembleia de Deus, ponto dos milagres. Amém. Tem mais um músico aqui. Felipe. Da onde, meu querido? Alto Caparaó. Alto Caparaó. Amém, irmãos? É longe. Deus continue abençando a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Amém. Sempre que puder, vem estar aqui nos ajudando a adorar o Senhor aqui nesta casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Alegria em ter os visitantes conosco nesta noite. Vamos estar ouvindo a orquestra com oportunidade. Irmãos, eu quero, com esse louvor, pedir os diálogos que estejam recolhendo as ofertas. Quero pedir aos irmãos que nos ajudem. Nós entramos nesse desafio. E sempre quando nós lançamos a mão, Deus provê. Deus abre portas. Mas eu peço a colaboração dos irmãos. Oferte. Que eu tenho certeza que Deus te recompensará. Orquestra com oportunidade. Logo após estaremos já passando a pastor Vitorino. Orquestra com oportunidade. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Só isso. Eu louvo a Deus com a minha vida. Eu dou conserto nos maiores teatros do Brasil. Viu, pregador? E eu digo sempre que a minha vida canta mais alto do que a minha voz. Sabe por que eu cheguei aqui? Porque fui ajudado por muitos. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. São verdades. O que é louvar? É cantar? Não, nem sempre. Mas sempre que você louva, você canta. Mas nem sempre que você canta, você louva. Quantas músicas você gosta de ouvir de cantores que não são evangélicos? Se você canta a música, pastor, penetra na alma. Aleluia. Vai no ímã do ser mortal. O ímã do ser mortal é onde nenhum aparelho de raio-x penetra. Mas o Espírito do Senhor está lá. Aleluia. A música é coral. A música é orquestra. É um sentimento da alma. Quando você... A Bíblia diz que o Senhor soprou. O sopro é vida. Ele tirou de dentro de si vida. Colocou a vida nas narinas, no corpo, num pedaço de barro. O que você é? O que você é para ser tão pedante como você é? Nada. Eu lido com os maiores teólogos do mundo. E um dos teólogos, pastor, disse, você é um homem de Deus. Eu falei, Jesus, sou não. Eu não sou um homem de Deus. Porque eu não sirvo a Ele como Ele merece. Eu sirvo mais a mim do que a Ele. Como eu sou um servo de Deus. A música é eterna. A música é eterna. Um dia, pregador, a Bíblia perderá a sua unção. Sabe qual é o dia? A Bíblia diz. Quando a última trombeta estrugiu. Já contaram quantas trompetas estrugiram. Acontecimentos. Pai matando filho, filho matando pai, avô matando vó, todo mundo. Jesus está voltando e nós estamos fazendo o quê? O quê? Mas a música é eterna. Pastor, por que a Bíblia perderá a sua unção? Porque a última função do Espírito será levar a noiva. E entregá-la na mão do noivo. E ele subirá. A igreja subirá com ele. Aleluia. E eu vou subir também. Eu vou subir. Eu não sei se você vai. Eu não posso responder por você. Eu respondo por mim. Nem pela minha esposa eu respondo. Nem pelos meus onze netos, duas bisnetas, quatro filhos. Eu respondo. Mas por mim eu respondo. Pregador, fui separar o meu garoto, a pastora, a pedido do pastor-presidente da igreja, Júnior de Sérgio. Sabe o que eu falei no ouvido do meu garoto? Disse assim. Júnior, hoje você acaba de descer o último degrau. Ser pastor não é estar no primeiro degrau. É o último degrau. Por que que eu estufo o peito e acho que eu sou tanta coisa? Pó. Pó. Está aqui, ó. O pó está aqui invisível. Cinza. Nada mais. Olhe para dentro de você, músico. Você tem uma grande responsabilidade. Passará o anjo, o arcanjo, o querubim. E Deus sentado no seu trono, ele passará e dirá, glória ao teu nome. O arcanjo, glória ao teu nome. O querubim, glória ao teu nome. E eu passarei e direi, glória ao teu nome. Porque eu sou fissurado pelo céu. Sabe por que essa festa está bonita? Porque houve primeiro a comprovação do pastor-presidente. Depois dos coordenadores. Não existe festa sem coordenação. Os coordenadores. Juscelio e Josué. Josué 1. Telefonou e nós batemos um papão. Pastor Sebastião e aquele que esteve no sambódromo. Paul Yon. Show. Eu ajudei a preparar aquela cruzada para ele. Sabe quantas almas ganhamos em 20 anos? Eu com o reverendo Bernardo de Onça e a equipe. Sabe? 1 milhão. E 800 mil almas para Jesus. Só dê glória a Deus se valer, viu? Músico gosta muito de prestar atenção. Mas se valer, dê glória a Deus. O maestro Isaías. Isaías. Nós temos um papão, né, Isaías? Tu fala, hein, rapaz. Tu gosta de falar, hein. E o irmão motorista, João Penha, foi nos pegar, chegou, na hora, e veio eu e minha esposa. Louva a Deus por isso. Vamos atacar, maestro. Cadê você? Cadê? Cadê você? Tá aí, maestro? A música é eterna. Enquanto aquele irmão cantava, eu chorava ali, ali. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Este, vamos entender uma coisa. Este momento não é meu. É para mim. Mas não é meu. É para Deus. Ele deu a você quase 24 horas para cuidar dos teus problemas. Com a ajuda dele. E agora tu tá aqui, pô. Vamos, pelo menos, vamos cochilar, meu. Porque se cochilar, perdeu. Aleluia. Alguém perguntou assim para mim. Pastor Vitorino, o que é viver? O que é viver? Eu disse viver? Não é ter um bom carro. Viver? Não é ter uma boa casa. Viver, sabe o que é? Aproveitar o momento, meu. Porque este momento pode ter melhor. Faz igual. Porque Deus não faz nada igual. Ataque aí, maestro. Ah, esqueci do meu orquestra. Mas eu quero agradecer. Sorrir. Agora você sorri, né? Gostaram? Quero agradecer a orquestra, que faz aniversário, mais um aniversário. Eu tô olhando o gingado ali do... Gingou a cabeça ali, o outro também aqui, gingou também. Ah, a música movimenta a minha, viu, meu filho? Viriã... Dançou. Agradeço. Quer atacar? Tá tudo bem aí, maestro? Tá tudo bem, maestro? Quando a vaqueta baixar... Tá nervoso, maestro? Quando a vaqueta... Aí ele... Vamos lá, então. Vamos atacar. Bateria do Chimbal, eu quero Chimbal do baterista. Chimbalzinho. Nunca mais a gente se encontrou. Você nunca mais apareceu. Estou sentindo saudades. Seu lugar está vazio dentro da casa de Deus. Nunca mais a gente se viu Pra falar com esse amor maior Quero te encontrar de novo E assim junto caminharmos Com este povo do Senhor Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê você? Cadê você? Não apareceu mais Cadê você? Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Cadê você? Cadê você? E não apareceu mais Não apareceu mais E estou sentindo sua ausência E estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Quanto tempo a gente aqui viveu Experiências que me marcou Nem você foi embora Tudo, tudo que aprendeu na escola No momento desprezou Foi na igreja que você sentiu O que a coragem Eu não sei demais Ou saber o meu conselho Jesus Cristo está voltando Bem de novo, sente paz Paz Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais Cadê você? Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você? Cadê você? Mas cadê você? Que não apareceu mais Não apareceu mais E estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Mas cadê você? Que não apareceu mais Estou sentindo sua ausência Estamos longe, só Deus sabe A falta que você me faz Aí, pega! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora, nunca mais voltou Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde está você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo sua ausência Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Você foi embora, nunca mais Cadê você? Cadê você? Cadê você? Alentando! Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora, nunca mais voltou Cadê? 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 Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Primeiro que ninguém dá se não tiver Você tem que ter pra dar Nunca decorei ninguém Quase conheci Alves Presley Frank Sinatra Baruchega pastor eu viajei o mundo estive em África Johannesburg as duas maiores tribos Soto e Sulo tentaram matar a gente mas eu cheguei aqui estou aqui aleluia a vida e a morte caminham juntos enquanto entrava a vida saia um esquife levando um defunto sempre que a vida entra a morte foge aleluia Jesus chegou primeiro ele falou para o esquife tem coisa que Deus não vai fazer para você não adianta você pedir porque se você for preguiçoso ele não vai fazer Deus não faz nada de graça ele sempre pede alguma coisa em troca ele disse eu quero eu quero obediência pararam o esquife ele disse agora pode abrir o esquife abriram o esquife lá estava o filho da viúva que morava em Naim ela não era o marido dela não chamava Naim não ela morava em Naim e disse Mãocebo assim pediu oh barulho esquerdo aleluia levanta 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 e ele levantou ele pegou o ex-defunto entregou nas mãos da mãe que chorava muito olhos inchados e disse mulher mulher não chores mais eu estou muito bem aqui não sei você aleluia aqui ó uma alegria em minha alma por isso eu canto como eu seguro o microfone aqui ó Cristo mudou a minha vida enxugou enxugou o meu pranto aleluia e enquanto eu viver a minha alma agradece pela morte da cruz e a coroa de espinhos que puserem Jesus que puserem Jesus não chores mais aleluia não chores mais aleluia disse Jesus quando me calma resgatou não não chores mais não chores mais aleluia sou o teu Deus o teu amparo o teu salvador aleluia 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 aí maestro aqui olha nesta nesta alegria extravaso o meu contentamento Cristo Cristo livrou a minha vida do inferno do inferno do eterno tormento e aqui em Minas e enquanto eu passar a minha alma agradece obrigado pela morte da cruz e a coroa de espinhos que puserem Jesus não chores mais não chores mais aleluia diz Jesus quando me calma resgatou não não chores mais não aleluia não chores mais aleluia aleluia o teu Deus o teu amparo olha não dê aleluia por emoção não razão sabe o aleluia pra mim é como a cozinheira coloca uma panela de pressão pra fazer qualquer coisa enquanto ela está fria ela não apita mas quando ela começa a esquentar e se ela não soltar explode então se você estiver sentindo alguma coisa da paz de Deus não prenda deixa o espírito extravasar sou o teu Deus o teu amparo o teu amparo muito obrigado pelo beck fica vaidosas não nem vaidoso teu salvador o teu amparo aleluia 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 Sonda-me. Vamos, se você me rege também. Olha, filho, não preocupe que nos agudos eu me afasto. Se no grave você abrir e no agudo você fechar, eu me perco um pouquinho aqui. Tá, filhinho? Depois eu vou te dar um abraço. Se tu achar, eu abracei. Ataca mais, então. Sonda-me. Tchau. Vocês cantarão comigo o coro? Sim ou não? Ou não? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Aleluia. Se me assento, se me assento, eu me levanto. Tu conheces meu pensamento. E é deitado. O que era andando. Aleluia. Sabes todos os meus passos. Mesmo que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces. Vem. Vem. Cante, obreiros. Cante aí. Cante, me. Vem. 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 Aí, querida. Leia. Leia. Filha. Já viram? Tem que fazer com o teste. Eu tô ligadão, meu. Eu mando ligado. Eu mando ligado. Aleluia. Deus, tu me cercas em volta. Sua mão, sua mão em mim repousa. Ai, meu guitarrista. Tal ciência é grandiosa. Não, não alcanço de tão alta. Mas, se eu subo até o céu. Mesmo ali, também te encontro. Aí, irmãos. Se no abismo está A minha cama Sei que ali Também me amais Senhor Eu sei que tu me soltas Eu sei que tu me soltas Eu sei que tu me soltas Senhor Eu sei que tu me soltas Senhor Eu sei que tu me amas Senhor Eu sei que tu me amas 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 Alguma coisa que está errado Eu sei que tu me amas Ou eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Você tem que amas Aleluia Aleluia Daquele primeiro CD Que está ai, filho Você coloque, por favor Vamos dar um tempinho mais, santinho Você coloque, por favor O número 4 Do primeiro CD O número 4 Cadê meu órgãozinho aí? estamos dando dois concertos eu dei um concerto há pouco tempo no maior teatro meu nome da cidade querida Porto Velho, Jesus lá eu vi Feliciano Amaral pela última vez pregador Feliciano cantou no meu casamento o apelido dele era Rochinol mas aleluia assim como está passando o inverno está chegando o verão a vida passa nosso lugar não é aqui? aproveite pregador aproveite vamos aproveitar o momento porque é o único a esposa dele me abraçou pregador colocou a cabeça no meu peito e disse assim Feliciano está me dando um trabalho muito grande aleluia eu abracei ela também e disse mas Deus lhe preparou para ele porque Feliciano está me dando um trabalho muito grande ela estiver falando coisa desconexa amor não é desejo sexual o desejo sexual satisfeito passa mas o amor permanece para sempre coloque então meu garoto aí do primeiro ae tá bom estão vindo bem Prebeto tá bom agora ouça a poesia olha só depende o jeito que você fala com ele não é verdade? depende o jeito que você fala com Deus depende o jeito que você faz sua oração estremece o céu e Deus estende a sua mão quem sabe está tão abatido sem forças para falar quem sabe o que e também nem por onde começar mas se você não se esquecer e fizer sua oração a qualquer instante Deus pode mandar a solução existe um jeito de mover o coração de Deus existe um jeito de sentir de Deus a proteção coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar bem seguro nas mãos de Deus a oração traz resposta frustrando o nosso inimigo se estás orando aguarde não tem mais Deus é contigo muralhas que é e por terra o forte vento se acalma pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma nunca faça adoração uma coisa costumeira até na oração deixe o Espírito Santo falar para você naquele momento que Deus quer de você depende do jeito que você fala com Ele sem detalhes ou se esconde com medo de falar do mesmo jeito Ele vai ficar sabendo então o jeito nesta noite é você abrir o coração sempre orando venceremos as forças do mal a oração nos levará ao sobrenatural sobrenatural nos desanime a cada dia ore mais e mais aí eu creio que as vitórias descerão do trono celestial existe um um jeito um jeito de mover mover o coração de Deus existe um jeito de sentir de Deus a proteção um coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar bem seguro nas mãos de Deus a oração traz frustrando o diabo nosso inimigo se estás orando aguarde não tem mais Deus é contigo muralhas 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 ganham por terro conforto e vento se acalma pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma e derrama e derrama na sua alma muitas muitas vezes eu entrei no estúdio para gravar porque eu cultuo a Deus sozinho também sabia eu entrava no estúdio começava a cantar lágrima de cia e para não sair gravada falando línguas estranhas eu pedia para o maestro Misael cortar e eu começava a falar em línguas estranhas do outro CD meu jovem estou terminando já eu não sou tem uns que termina cinco vezes mas eu estou terminando do outro CD meu garoto coloque aí por favor do outro CD você coloque o primeiro vamos orar pelo Edson Coelho você só vale o que faz quando você parar de fazer poucos vão se lembrar do que você fez e se não pegar para si os louros porque tem um monte que estão aí se o pregador prega bem eu fico olhando daqui a pouco eu estou pregando o que você pregou o louro é dele coloque aí meu jovem ae hum quer qualquer aqui não estava tira aí meu jovem então vamos qualquer aqui vamos lá então vamos tá bom seu pedido meu irmão é um pedido mesmo nenhuma ordem vamos lá tudo bem tudo bem vamos lá Edson Coelho ainda é coelho quando a pessoa era coelho agora é lebre sabe a diferença do dar lebre para o coelho qual é é que a lebre tem orelha maior preste atenção coelho é menor eu quero dizer sempre coelho essa está doente vamos orar por ele pode atacar mais pode atacar não vou perdoar coloque não perdoa é o é o é o é o é o ah então no oeste não tem então está perdoado mais ou menos coloque então meu jovem o primeiro então tá bom meu jovem tem aqui aqui tá vendo ó meu ó meu teco tanto parabéns hein orelha pequena sinal que ninguém puxa humm és orvalho que nutre uma rosa és a rosa que enfeita o jardim tá nutrida enfeita és jardim que ornamenta a campina és o campo radioso sem fim és um raio de luz dentre as sombras és alfombra suave e fiel és o manto azulado no espaço és o braço que me une ao céu és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso na candura do meu dia a dia o segredo total do universo és o berço que embala o que nasce mamães és a face alegre da alma remida és degrau para eterna subida és a vida meu Deus és a vida estão prestando atenção na poesia uma rosa mal nutrida não enfeita o jardim és a ponte que jaz sobre o abismo és a fonte dos mananciais és o doce marulho das águas no deserto és recanto de paz tu que reinas acima da morte és o forte que sustenta a cruz és o norte que orienta o filho és o brilho no olhar de Jesus és o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso na candura do meu dia a dia candura é aconchego do lar o segredo total do universo eis o berço és o berço que embala o pequenino que nasce és a face alegre da alma remida és degrau para eterna subida és a vida meu Deus ouça o vento no abismo és a ponte que jaz sobre o abismo a fonte você está com fome porque quer dos mananciais o pão da vida está ali a Bíblia és o doce marulho marulho o mar vem aquela espumazinha no teu pé marulho e no deserto adeus eis o oásis para o viajante cansado descanso de paz está olhando para mim filho eu não vou morrer tu que reinas acima da morte és o forte que sustenta a cruz és o norte o norte que orienta o filho és o brilho és o brilho és o brilho no olhar no olhar e Jesus aí maestro agora vamos meu tributo eu gostaria devido a que a ciência do pastor quando você entrou não tinha tido o privilégio de lhe conhecer acho que não estivemos juntos em algum momento mas eu olhei e falei esse é o pregador não mude o que Deus te deu entregue xanucá com a devida que a ciência do meu pastor coloquemos-nos em pé e você vai inflar o seu diafragma inspirando pelas narinas e cantar só o coro comigo adeus seja glória por favor coloque-se em pé só vão cantar o coro tá bom tá bem só o coro todos vão entrar no coro comigo pode atacar maestro olha não converse agora é pianinho aqui me orquê olha como agradecer por tudo que fizeste a mim não não merecedor mas provaste o seu amor sem fim as vozes meu milhão de anjos não expressam a minha gratidão olhem pra mim tudo que sou e o que almejo ser a quem o Deus nunca adivinava político nenhum eu devo tudo a ti adeus seja glória é a oportunidade que você tem de louvar o senhor adeus seja glória adeus por tudo que fez por tudo que fez com o seu sangue com o seu sangue com o seu sangue com o seu sangue agora quero viver para ti tua vontade obedecer e se o abraço os parabéns as ouvações você cantar e você canta bem meu rei receber o meu alvaro e Deus é gloriar com o seu sangue seu poder seu poder seu poder seu poder e a gloriar Muito bem, o Triopoldo de Vara lhe fala agora To God, to God, be the glory To God, be the glory To God, be the glory Lord, that is right now With his blood Yes, save me, save me With his power With his strength To be the glory Lord, that is right now Quero viver Para ti Sua vontade eu quero Quero e preciso O peito de batal Eu recebo Do God, be the glory For God, be the glory Para sempre Para sempre Amém Para sempre Amém Aleluia Aleluia Está ministrando a palavra A palavra do Senhor Meus irmãos A paz do Senhor Amém Vamos aproveitar essa unção Por favor Vamos abrir as nossas bíblias Yes No segundo livro O segundo livro das crônicas No capítulo 20 Segundo livro das crônicas Capítulo 20 Quando você achar É só dar um glória do tamanho do seu milagre Quantos amam a palavra de Deus, diga amém Quantos amam a palavra de Deus, diga amém Por gentileza se coloque sobre os seus pés Você que ama a palavra de Deus Eu tenho uma palavra para o seu coração Quero louvar a Deus por essa oportunidade De estar aqui retornando a essa casa Para mim é um privilégio, uma honra muito grande Estar participando aqui do aniversário da orquestra Me sinto honrado Agradecer ao pastor Johnny Por ter me conduzido até aqui Ao Diácono Luiz Muito obrigado pelo carinho Eu prometo que não vou me estender Mas quantos já conseguiram achar o texto sagrado Diga glória Amém Meus irmãos Eu cheguei agora Da África E eu levei alguns materiais Um trabalho de missões Que eu fui fazer na África Com crianças E eu tenho ainda Restaram ainda Eu acho que toda mamãe Todo papai Todo vovô De tio Tem que presentear seu filho Com uma bíblia dessa É a bíblia em quadrinhos É uma bíblia para crianças Ok Eu devo ter umas 10 ali embaixo Ela custa 30 reais Se você quiser Uma bíblia também Com harpa Eu também tenho ali A 30 reais Você achou Diga amém Amém Quem achou o texto sagrado Diga glória Glória Depois disto Os filhos de Amoabe Os filhos de Amon Com alguns dos menuitas Vieram a peleja Contra Josafá Então vieram alguns E avisaram a Josafá Dizendo Grande multidão Vem contratida Além do mar Da Síria Eis que já está Em Azazom Tamá Que é em Engidi Então Josafá Teve medo E pôs-se a buscar O Senhor Apregou um jejum Em todo Judá Judá se congregou Para pedir socorro Ao Senhor Também de todas As cidades de Judá Veio gente Para buscar o Senhor Pôs-se Josafá Em pé Na congregação De Judá De Jerusalém Na casa do Senhor Diante Do Pátio Novo E disse Ah Senhor Deus de nossos pais Porventura Não és tu Deus Nos céus Não és tu Que dominas Sobre os reinos Dos povos Na tua mão Está a força E poder E não há Quem possa Resistir Abra sua Bíblia Continua o versículo 21 Aconselhou o povo E ordenou cantores Para o Senhor Que vestidos de ornamentos sagrados E marchando à frente do exército Louvassem a Deus Dizendo Rendei graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dura para sempre Tendo eles Começado a cantar E dar louvores Pois o Senhor Emboscada Sobre os filhos de Amon E de Moab E dos montes de Seí Que vieram contra Josafá E foram Desbaratados E você diz Amém Podem se assentar Por favor Me dê por gentileza Me dê um pouquinho de retorno aqui Que eu não estou me ouvindo Por favor Me dê aqui um minutinho Da sua atenção Por favor Eu prometo que Não vou me estender Na minha introdução Mas é importante No momento da introdução A nossa Atenção Você está aí ainda? Diga amém Amém O cenário bíblico Que está Em foco Ele é um cenário Bíblico Muito familiar O cenário Bíblico Que nós Acabamos de ler Ele é um cenário Bíblico Muito conhecido Pelos leitores Da Bíblia Sagrada Eu acredito Que a maior parte Das pessoas Que estão Aqui nessa reunião Já devem ter ouvido Alguém ministrar Alguém pregar Sobre essa história Até porque Essa história Ela é uma história Muito conhecida Eu estava vindo Para esse lugar Quando essa história Esse texto bíblico Começou a queimar No meu coração O texto bíblico Fala De um homem Um homem Chamado Josafá Pastor Rogério Barros Quem é Josafá? Josafá Josafá É o rei De Judá O homem Que está Crescendo Avançando Prosperando Muito Tudo que Josafá Coloca as mãos Deus honra Aonde Josafá Coloca A sola dos pés Deus lhe Dar Por herança Só que De repente Mente Senhores e senhoras De súbito Josafá Ele recebe Uma notícia E não é uma notícia Muito boa A notícia Senhores e senhoras Que Josafá Recebe É que os Filhos de Amon De Moab Junto Junto Com os da Ladeira De Seir Se uniram E qual é a intenção Desses povos É destruir Acabar Detonar Tirar A paz De Josafá Josafá Senhores e senhoras Ele entra Ele entra Numa crise Muito grande Uma crise Nacional Porque a intenção Dessas nações Que são poderosas É destruir O seu reinado Porém Senhores e senhoras As nossas Crises Não apanham O nosso Deus De surpresa Josafá No meio Desta crise Desse aperto Dessa dificuldade Josafá Vai fazer Algumas Coisas É bem Verdade Que o texto Bíblico Que está Em apreço Vai dizer Que Josafá Ele tem Medo O ter Medo Aqui não é Ter temor De Deus É ter medo Mesmo Josafá Mesmo Com medo Ele vai Fazer A primeira Coisa Que está No texto Pastor Rogério Barros O que ele vai Fazer Ele vai Buscar A Deus E a Bíblia Diz No capítulo 7 De Mateus No versículo 7 Pedi Pedi Dar-se Vuzá Batei E abre-se Vuzá Quem Pede Recebe Quem busca Encontra E quem bate A porta Se abre Eu ouvi um aleluia Eu queria que você não andasse agora Que você me desse sua atenção Pelo menos esses 5 minutos Você não andasse Quem busca Encontra E quem bate A porta Se abre Josafá Senhores E senhoras Ele vai Buscar A Deus E a Bíblia Diz No capítulo 34 De Salmo No versículo 10 Os filhos Do leão Sofrem E tem Fome Mas quem Busca A Deus De nada Tem falta Só porque Eu ouvi Um aleluia E não foi eu que pedi Eu tenho uma notícia Boa Quem busca A Deus Não perde Guerra Quem busca A Deus Não perde Batalha Quem busca A Deus O diabo Até se levanta Mas tem Dois trabalhos Se levantar E cair Pô Terra A primeira Coisa Que Josafá Vai fazer É buscar A Deus E a Bíblia Sagrada É Bíblia É pão A Bíblia Diz No capítulo 55 De Isaías No versículo De número 6 Para buscarmos A Deus Enquanto Podemos Achar Envocar A Ele Enquanto Ele Está Perto Josafá Senhores E senhoras No meio Desta Crise Ele Vai Buscar A Deus Ele Está Numa Crise Vamos usar Aquele nosso Linguajá Pentecostal Está Está Numa Adversidade Está Numa Tempestade Está Num vale Aqui Está No deserto Porém Eu tenho Uma profecia Aqui na minha Boca O deserto É Sepultura De murmurador Mas É palco De vitória De adorador Eu vou repetir Porque alguém Celebrou O deserto É sepultura De murmurador Mas É palco De vitória De adorador Tem adorador Aqui Essa noite Josafá Senhores E senhoras Ele Vai Buscar A Deus Então Ele Vai Orar Eu vou repetir Ele Vai Orar Eu Tenho Uma notícia Muito Boa A oração Deu um Susto Pode Muito Seus Efeitos Eu tenho Um pão Para alguém Que vai Começar Essa semana Quando o homem Trabalha Ele Trabalha Mas Quando o homem Ora Deus Trabalha Só porque Alguém Celebrou Eu vou repetir Quando o homem Trabalha Ele Trabalha Mas Quando o homem Ora O meu Deus Trabalha E eu tenho Uma notícia Para alguém Que está orando Deus Vai cortar O laço Deus Vai Quebrar A lança Deus Vai Abrir O que Está Fechado Porque Antes Que houvesse Dia Ele É Isso Aqui Dá Pé Para você Escrever Isso Aqui É Para quem Gosta De Bíblia Tá Irmão É Como O nosso Cantor Diz A panela Está Só Esquentando Vem Comigo O Teu Deus Ele Ele Conhece O Endereço De Quem Ora O Teu Deus Mulher De Deus O Teu Deus Homem De Deus Ele Conhece O Endereço De Quem Ora A Bíblia Diz Que Pedro Está Guardado Na Prisão Mas A Igreja Está Orando Alguém Levantou A Mão Aqui Na Frente A Igreja Está Orando Enquanto A Igreja Ora Enquanto A Igreja Ora Deus Tira O Anjo Do Céu E O Anjo Tira Pedro Da Prisão Enquanto A Igreja Ora Deus Tira O Anjo Do Céu E O Anjo Tira Pedro Da Prisão O Que Eu Vou Falar Agora Não É Pra Dar Glória A Deus É Pra Pensar Por favor É Pra Pensar Isso Aqui É Pra Pensar Pelo Menos Entra Essa Semana Pensando O Eu Vou Falar Aqui O Tempo Que Você Não Ora Revela A Distância Que Você Está De Deus Pronto Falei O Tempo Que Você Não Ora Está Revelando A Distância Que Você Está De Deus Eu Tenho Uma Notícia Para Quem Veio A Essa Festa O Lugar Mais Alto Que O Homem Pode Estar É Nos Pés Do Senhor O Tempo Que Você Não Ora De Tua Reve A Distância Que Você Está De Deus A Bíblia Diz Do Dever De Orar Sempre E Nunca Desfalecer A Bíblia Manda Nós Orarmos Sem Cessar E Aqui Vai A Profecia Devemos Orar Orar Até Aprendermos A Orar Uau O Que Josafá Vai Fazer No Meio Desta Cris Josafá Vai Orar Vai Orar A Bíblia Diz Senhores Que Ana Orou E Deus Abriu A Sua Mata A Bíblia Diz Que Josué Orou E Deus Revelou Para Ele O Pecado Oculto No Arraial A Bíblia Diz Que Elias Orou E O Fogo Desceu Do Céu E Consumiu O Holocausto A Bíblia Diz Que A Igreja Orou E Deus Enviou O Anjo Para Tirar Pedro Da Prisão A Bíblia Diz Que De Perto Da Meia Noite Paulo E Silas Oravam E Cantavam Hinos Ao Senhor De Repente O Terremoto Veio Naquela Prisão Que Abriu As Portas Das Cadeias O Sobrenatural Veio Sobre Sobre Natural Tem Um As Irmãs Aqui Que São Pentecostal Vou Repetir O Sobrenatural Veio Sobre O Natural Eu Vim Hoje Profetizar Para Alguém Aqui Hoje Se Você Continuar Orando O Sobrenatural Vai Vim Sobre O Natural Ah Vai 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 Tem Alguém Aqui Até Que No Altar Que Acreditou Aleluia Se Você Continuar Orando O Sobrenatural Vai Vim Sobre O Natural Deixa Eu Deuxer Uma Coisa Ei Ei Está Escrito Não É Coisa Da Cabeça Do Pregador É Pão Perto Da Meia Noite Ei 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 Aqui Não Ande Agora Por Favor Me Dê Sua Atenção Perto Da Meia Noite Perto Da Meia Noite Não Chegou Outro Dia Foi Perto Da Meia Noite O Sobrenatural Veio Sobrenatural Eu Estou Pregando Para Pessoas Aqui Que Entraram Esse Domingo Aqui No Seu Limite Que Entraram Aqui Nesse Domingo Em Adversidade Mas Eu Vim Hoje Debaixo De Uma Revelação Dizer 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 Alguém É Perto Da Meia Noite Não Vai Chegar A Meia Noite Se Prepara Haverá Uma Virada Se Prepara Haverá Algo Que Vai Acontecer Por Esses Dias Eu Estou Ouvindo Um Barulho De Glória A Deus Já Estou Percebendo Que Estou Em Uma Igreja Pentecostal Tem Alguém Batizado Com Espírito Santo Nessa Reunião Tem Alguém Que Fala Em Línguas Nessa Reunião Então Me Dá Um Sinal Aí Agora Abre A Tua Boca E Faz Aquele Barulho Que O Diabo Odeia Ei Josafá Vai Orar Terceira Coisa Vem Comigo Que Eu Sou Só Dando Uma Introdução Pra A Gente Chegar Na Espinha Dorsal Do Sermão Josafá Vai Congregar O Povo Vai Ajuntar O Povo Por Que Porque Ninguém Faz Nada Sozinho Eu Ouvi Um Glória Ninguém Faz Nada Sozinho Pessoas Precisam De Deus Mas Pessoas Precisam De Pessoas A Bíblia Gente Olha Isso Aqui Isso Aqui Isso Aqui É É Um Pão Isso Aqui É Um Pão A Bíblia Diz No Evangelho De Mateus Marco Lucas E João Que Jesus Está Diante De Uma Grande Multidão Escute Isso Aqui Tem Mais de Cinco Mil Pessoas Meu Presidente Os Discípulos Aqui Senhor Entrega Os Cinco Pães E Dois Peixes Na Mão De Jesus Jesus Entrega Os Cinco Pães E Dois Peixes Na Mão Dos Discípulos Os Discípulos Entrega Na Mão Da Multidão Deixa eu Tentar Desplicar Na Mão De Jesus Na Mão Dos Discípulos Na Mão Da Multidão na mão de Jesus na mão dos discípulos na mão da multidão aqui está o segredo do milagre eu ouvi um glória a Deus aqui atrás aqui está senhores e senhoras o segredo do milagre na mão de Jesus na mão dos discípulos e na mão da multidão o segredo do milagre é servir a Deus e servir ao próximo aleluia alguém levantou a mão? vou repetir o segredo do milagre está em servir a Deus e servir ao próximo na mão de Jesus na mão de Jesus na mão dos discípulos na mão da multidão está escrito e é pão amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmo deixa eu dizer uma coisa eu profetizo de olhos abertos que Deus vai colocar pessoas do teu lado nessa crise não por aquilo que você pode fazer mas por aquilo que você é na vida deles Deus vai tirar da tua vida os interesseiros e vai colocar do teu lado pessoas que vão guerrear contigo de verdade aleluia o segredo do milagre está em servir a Deus e servir ao próximo a Bíblia diz que Josafá compreende ajunta o povo ele une as forças sabe por que escuta isso aqui porque o cordão de três dobras ele é mais difícil de rebentar Josafá compreende entende que sozinho ele não vai ser bem sucedido sozinho ele não vai ser bem aventurado então ele ajunta o povo e eu tenho uma notícia para você o teu irmão não é teu inimigo nossa luta senhores e senhoras não é contra a carne nossa luta não é contra o sangue nossa luta é contra potestades e principados Josafá está numa guerra eu ouvi um glória aqui atrás Josafá está numa guerra mas eu vim dizer para alguém que está em guerra a peleja não é tua a peleja é de Jeová Sabaote o senhor dos exércitos a peleja é dele eu ouvi um aleluia de um pentecostal o glória a Deus Josafá vai congregar vai ajuntar o povo aqui ó ó bíblia pão aí vai pro senhor todo poderoso Deus grande Deus que não perde batalha eu tenho uma notícia para você Josafá agora vai reconhecer a grandeza de Deus deixa eu dizer uma coisa para essa noite linda e especial o teu Deus é grande mulher o teu Deus é poderoso Josafá vai dizer o meu Deus é poderoso ele é onipotente ele é onisciente ele é onipresente ele é eterno ele é imortal ele é vivo e real alguém levantou a mão o Deus que você serve já deixou a manjedoura vazia o Deus que você serve já deixou o calvário vazio o Deus que você serve já deixou a sepultura vazia e ressuscitou ele ressuscitou ele ressuscitou eu estou ouvindo um barulho de língua estranha eu quero ver o diabo interpretar essa língua essa língua é celestial deixa eu te introduzir por favor por favor me dê atenção você não vai perder nada não é bíblia Josafá vai dizer Senhor tu não lançaste os moradores e diante o Senhor mudou de morrer abriu o mar fez a gente passar a enterração tirou a água da rocha não deixou nossas roupas se desgastarem sabe o que Josafá vai fazer agora ele vai lembrar das vitórias passadas isso aqui é lindo porque eu tenho uma palavra para alguém que entrou nesse lugar que precisa ouvir isso aqui o Deus que te deu vitória no passado ele também vai te dar vitória no presente ah não você não pegou não o Deus que abriu o mar no passado ele continua abrindo o mar hoje o Deus que tirou a água da rocha é o Deus que continua tirando a água da rocha hoje crente sabe o que nós precisamos nesse domingo é lembrarmos das vitórias passadas salomão vai dizer que os carros e os cavalos se preparam para o dia da batalha porém a nossa vitória ela vem do Senhor Josafá vai reconhecer as vitórias passadas deixa eu dizer isso aqui para alguém de repente não é para todos minha filha você se lembra que lá atrás ele libertou ele continua libertando você lembra que lá atrás ele deu livramento ele continua dando livramento você lembra que lá atrás ele abriu portas então hoje ele vai continuar a abrir porta não eu estou ouvindo um barulho de língua estranha desse lado aqui eu vou até soltar uma profecia que está aqui na minha boca agora se eu perguntar essa noite quem aqui tem promessa de Deus a maioria vai levantar mas eu tenho uma palavra para quem tem promessa de Deus a presença de Deus é mais importante do que a promessa vou repetir a presença de Deus é mais importante do que a promessa quem tem a presença de Deus aleluia não fica na beira do caminho quem tem a presença de Deus o diabo até se levanta mas tem dois trabalhos se levantar e cair por terra por quê? porque maior é o que está na tua vida maior é o que está no teu ministério meu irmão a presença é mais importante do que a promessa Josafá vai reconhecer vai reconhecer as vitórias passadas aí está escrito que Josafá vai dizer Senhor não há força em mim contra esta grande multidão e nós não sabemos o que fazer aí eu te pergunto o que fazer quando não se sabe o que fazer o que fazer o que fazer Josafá vai dizer não temos força não temos condições a multidão é muito grande então o Espírito de Deus vem sobre Jaciel no meio da multidão é bem verdade que no antigo testamento o Espírito de Deus vinha para uma obra específica hoje é diferente hoje o Espírito não vem hoje o Espírito habita e essa noite o Espírito de Deus não vai descer porque o Espírito de Deus já habita em você e a profecia é essa segura para aí está de pé e veja a profecia é essa para aí fica de pé e veja o que eu vou fazer a peleja alguém ficou de pé lá atrás eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é uma profecia para aí e está de pé e veja a peleja não é vossa a peleja é de Deus deixa eu tentar te explicar a ordem de Deus é essa aqui ó segura 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 para aí por quê? porque Deus não trabalha na agitação não adianta ficar inquieta ficar preocupado a Bíblia diz aqui é taifos e sabei que o Senhor é Deus na tua vida a primeira ordem de Deus é parar é se acalmar é se tranquilizar calma 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 e fique de pé o que o Senhor está dizendo Josafá não saia da posição eu ouvi um glória eu ouvi um glória porque você precisa ficar na decisão porque decisões definem destinos se você seguir se você seguir essa ordem essa orientação homem você vai ser bem sucedido você vai ser bem aventurado e eu tenho uma notícia para você fim do espírito do governador contra ti não deixe o teu lugar eu estou pregando para pessoas que precisam esta semana tomar decisões e eu tenho uma notícia para você se aquieta se aquieta se tranquiliza porque o teu Deus não perdeu o controle de nada alguém deu glória a Deus eu vou repetir o teu Deus não perdeu o controle de nada calma parai e está de pé e veja parai está de pé e veja quando você se tranquiliza quando você fica na posição a Bíblia diz que o Senhor disse amanhã mesmo eu descerei para poder pelejar por você parece que eu vejo é uma coisa da mente do pregador Josafá já preparando os escudos Josafá já preparando espadas e o Senhor disse não coloque os sacerdotes os levitas na frente na frente da batalha você não vai precisar usar espada você não vai precisar usar escudo você vai cantar vai louvar o meu nome enquanto vocês estiverem louvando o meu nome eu vou descer no arraial do inimigo não deixa eu repetir enquanto vocês estiverem louvando o meu nome eu vou descer no arraial do inimigo vou fechar a boca do leão vou esmagar a cabeça da serpente se tem alguém que acredita que o Deus que você serve é Deus de perto e Deus de longe enquanto você está aqui Deus visita a tua casa enquanto você está aqui Deus visita a tua família aleluia aleluia eu sinto a presença calorosa eu sinto a presença fervorosa o que que eu faço canta 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 ei filha a dor não é maior do que o propósito canta 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 está doendo pastor Rogério canta está apertado canta canta você quer ver uma composição na bíblia que está na boca de muitos compositores e cantores é a composição de abacuque no meio da crise no meio da adversidade abacuque consegue abrir a boca e dizer ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide o produto da oliveira falte os campos os campos não produzam mantimento as ovelhas da malhada já foram arrebatadas mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor aí eu ouvi um aleluia eu vou repetir porque alguém levantou a mão por livre e espontânea vontade ainda ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide o produto da oliveira falte os campos não produzam mantimento os currais não hajam mais gato mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei alguém tem o glória a Deus aqui na frente e exultarei o Deus da minha salvação satanás não vai tirar o cântico da tua boca mulher satanás não vai tirar o cântico da tua boca homem você quer ver uma canção que chama a nossa atenção para caminhar para a conclusão esperem com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para mim e ouviu meu clamor tirou-me do charco horrível um lamassal pôs os meus pés sobre uma rocha e na minha boca ele colocou um cântico novo eu vou repetir na minha boca ele colocou um cântico novo tem coisas novas chegando por aí não só as mulheres que pegaram eu vou repetir tem coisas novas chegando por aí você vai caminhando e Deus vai abrindo os caminhos eu vou repetir você vai caminhando e Deus vai abrindo os caminhos você entende isso? isso você caminha e Deus abre os caminhos eu concluo agora para poder lhe dizer que Deus te trouxe aqui só para te dizer que se você continuar adorando a Ele